Música Música Olha a mola, olha a mola, Amanda Tá feliz? Manda fora de olhar Música 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 Caraca Caraca, velho Ai, que que é isso? Ai, que que é isso? Não deu lupa Deu lupa sim Deu? Deu Caraca Nossa, foi muito lá em cima Foi muito lá em cima Ai, foi muito legal Meu Deus Qual foi a vez mais legal? Não sei, nem lembro da outra direita Viu como é legal desse lado também? Você sentiu diferença? Sei lá Não, e daí foi andado Só me senti Só vi lá em cima Cara, eu tava olhando pra cima e tava ventando por aí Porque tipo, tava muito alto Não, esse foi muito arremessante Não girou Eu falei É, eu vim tipo Eu não vim